Pelo menos uma vez na vida você já tirou uma foto de um momento engraçado ou inusitado E como hoje em dia essa tecnologia se popularizou Podemos ver vários momentos inacreditáveis que foram eternizados pelas lentes das câmeras Conheça hoje os momentos que se não fossem fotografados, ninguém acreditaria Roda a vinheta! Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já dá aquele tapa no like Sua curtida ajuda o titio e o YouTube a divulgar esse conteúdo pra mais gente, belezinha? Então é isso, bora pro vídeo As crianças geralmente adoram brincar naqueles parquinhos de praça Mas eu duvido que algum pai ou mãe deixaria seu filho se divertir nesse playground Deus me defenderai O brinquedo está na cobertura de um prédio que não tem proteção alguma Só que além disso, os escorregadores estão posicionados para fora do edifício Então quem for escorregar, ganha uma passagem só de ida pra ver se no céu tem pão Como é que alguém projeta um negócio desse, mano? Os russos são conhecidos mundialmente por serem um dos povos mais casca grossa do planeta E isso não é à toa, tá? Já que desde a escola são treinados para serem osso duro de ruer Saca só essa professora de matemática usando um método, digamos, revolucionário de ensino Numa mão ela tem um giz E na outra, uma luva de boxe Com uma, ela ensina E com a outra, se errar, já sabe, né meu passa? Eu duvido que essa didática seria aprovada em qualquer outro lugar do mundo Mas eu também duvido que o moleque saiu de lá sem aprender a matéria Afinal de contas, o que é uma nota vermelha perto de um olho roxo, não é mesmo? Dizem que a sogra é o pior pesadelo das esposas por aí Mas nesse caso o negócio foi além Porque olha a cara dessa senhora na hora que sua nora tentou tirar uma selfie das duas A mulher levou a sogra para dar uma volta no shopping E talvez se aproximar um pouco e melhorar a relação Mas pelo registro, nós podemos constatar que não deu muito certo O marido dela deve ter falado Amor, como tá aí? Me manda uma foto de vocês E essa foi a imagem Uma com aquele sorriso forçado E a outra que nem fez questão de disfarçar Um rapaz estava trabalhando no seu home office Quando percebeu que algo errado definitivamente não estava certo O cabo do seu carregador estava plugado na tomada normalmente Só que a sombra dele era diferente da realidade Já que havia uma pequena curva no fio Que viagem é essa, véi? Por mais que ele não esteja reto É nítido que a sombra não está refletindo o que conseguimos ver Foi aí que o cara resolveu fotografar Pois é algo difícil de explicar Sem uma imagem para ilustrar A única explicação para tal coisa É que a Matrix deu uma bela de uma bugada E mostrou uma sombra diferente da realidade Uma mulher postou a seguinte história Seu pai não queria um cachorro dentro de casa de jeito nenhum Mas mesmo assim A moça resolveu adotar um amigo canino E pra surpresa dela Os dois acabaram se aproximando E essa foto vale por mil palavras O vovô com uma camiseta do dog E o dog com uma camiseta do vovô Que fofinho Bom, no final das contas Parece que os dois viraram melhores amigos Lionelson é um ator britânico mundialmente famoso Pelos seus papéis em filmes de ação Como Busca Implacável E pelo drama histórico A Lista de Schindler E quando ele estava gravando o filme Vingança Sangue Frio Em Vancouver, no Canadá Uma lanchonete local Chamada Big Star Sandwich Resolveu fazer uma brincadeira E colocou uma placa dizendo Que Lionelson come aqui de graça E para a surpresa de todos Não é que ele realmente apareceu no local? Pois é O ator em pessoa foi lá Depois que alguns membros da equipe de filmagem Passaram pela lanchonete Viram a placa E falaram da promoção para o ator O pessoal conta que ele chegou lá Sem nenhum segurança Ou equipe Abriu a porta e disse Cadê o meu sanduíche? Depois da visita surpresa A lanchonete ainda criou um sanduíche Chamado The Nelson Uma homenagem ao ator esfomeado Tem gente que acredita Que tudo é uma questão de ângulo E às vezes pode ser verdade O homem estava viajando E se deparou com essa cena Ué, deu uma bugada aí? Pode parecer que tem uma mulher super sexy Encarando o rapaz Mas prestando um pouco de atenção Percebemos que na verdade Se trata de uma foto da revista E não de um rosto de verdade Isso mostra que nosso cérebro pode ser Facilmente enganado Muita gente tem medo de adotar gatos Porque eles simplesmente Sobem em qualquer lugar Diferente dos cães A não ser que se trate Dessa cadela aqui A dona apostou em um grupo Dedicado à raça do cão Perguntando se era normal Que ela subisse em praticamente Tudo que existe dentro de casa Tem lugar aí que eu acho Que seria incomum Até mesmo para os bichanos Quem dirá para um cachorro Churrasqueira Geladeira Filtro de água E até mesmo em cima da televisão Que está presa na parede A dona já flagrou É que eu sou o Homem-Aranha Lembra daquela trend viral Chamada o chão é lava? Às vezes ela curtiu tanto Que está brincando disso Até os dias de hoje Dá uma olhada nessa foto E me fala se ela registrou Algo muito certo ou muito errado No meio de uma rua nos Estados Unidos Alguém deixou sua cadeira de rodas Estacionada em uma vaga de deficiente Ok, se as cadeiras fossem veículos Esse realmente seria o melhor lugar Para deixá-las Porém se a pessoa precisa usar A cadeira de roda Como ela deixou o objeto ali E saiu andando normalmente Será que aconteceu um milagre Ou alguma coisa do tipo? De uma forma ou de outra Multa ela não pode receber Essa seguinte imagem viralizou na Rússia Pois a princípio não notamos nada Mas ao prestar mais atenção Vemos que na sacada de um dos prédios Existe nada menos que um carro estacionado Quê? Apesar do lugar ser pequeno O veículo parece ter se encaixado perfeitamente Mas daí surge outro questionamento Como foi que esse automóvel Foi para lá em cima, mano? Quem curte videogame Com certeza conhece o Kratos do Deus da Guerra O humano já passou o sarrafo Em praticamente todos os deuses Da mitologia grega E agora partiu para os nórdicos Está louco para sentar a mão na orelha do Thor Só que essa foto mostra que não tá fácil pra ninguém, viu? Porque até mesmo o Deus da Guerra Precisa fazer um bico durante o fim de semana Para complementar a renda Parece que o Kratos trocou as correntes e o machado Por uma espátula E está mandando ver na culinária E mano, até cozinhando O cara fica com o rosto sério Sem dar um sorriso sequer Mas fazer o que, né? O mano é pai solteiro Precisa dar seus pulos Para alimentar o atreus Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional Imagino tanto de coisa Que o pessoal que trabalha em um aeroporto Não deve ver Mas esse caso aqui com certeza Chamou bastante atenção Pois alguém quis Por algum motivo desconhecido Despachar um graveto Ué, como assim, mano? Quem sabe foi o Harry Potter Que mandou importar um galho de azevinho Para fazer a sua varinha mágica Coincidência ou inspiração? Esse mano foi até a praia Para dar uma descansada E percebeu que as montanhas Do outro lado da costa Estavam exatamente no mesmo formato Que o seu corpinho saliente Quem disse que ele não está em forma Só que em forma das colinas Desde a cabeça passando pela barriga Até chegar nos pés Tudo bate certinho A semelhança é tanta Que até mesmo uma pedra Que está logo ao lado dele Para baixo dos pés Também parece estar sendo representada Lá na vegetação Agora imagina Que você está atrás de um carro Quando de repente Se depara com essa cena Seria o Fred Kruger Dirigindo? Que diabo é isso? Apesar de bizarro para alguns Unhas longas desse jeito Viraram moda Entre as mulheres nos Estados Unidos A cantora Cardi B É uma das que começaram Com esse movimento De unhas extravagantes e gigantes Só que se tivermos falando De alguém que não está por dentro Dessa nova febre A pessoa ficaria em choque, né? Eu mesmo acho que se visse essa cena Ia ficar morrendo de medo Pensa só nessas unhas Pegando no volante A dificuldade que não deve ser Será que essa moda Ainda vai chegar aqui no Brasil? E essas amigas aqui Que estavam fazendo uma foto em grupo Para aguardar a recordação da viagem E acabaram registrando A queda colossal de um homem Logo atrás delas Se não fosse pelas meninas O cara teria apagado esse mico Mas ninguém ficaria sabendo Só que como ele estava bem Do lado das adolescentes Acabou que teve seu escorregão Eternizado pelo fotógrafo das meninas Os animais são imprevisíveis E quando um cachorro decide Marcar território Não tem quem segure A pobre coitada dessa moça Estava deitada no gramado Descansando E aproveitando o sol Sem nenhuma preocupação Mas alguém conseguiu registrar O exato momento Onde o jogo virou Pois um dog resolveu usar ela Como poste Bom, eu acho que essa imagem É engraçada até demais, né? Como o fotógrafo Viu essa cena e não avisou a moça Será que esse momento Realmente aconteceu Ou tudo não passa De um grande meme Da internet Então é isso Muito obrigado Por ter assistido até o final Não esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal E aí na sua tela Tem os últimos vídeos Lançados pelo Manac X Que estão sensacionais Vejam depois do outro Que você dá uma força, beleza? Então é isso Até o próximo vídeo